Fala pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal SOS na construção, estamos aqui para mais um vídeo nesse passo a passo que estou mostrando para vocês, nesse nosso telhado embutido, um telhado simples quero mostrar para vocês como fazer essa alvenaria, no caso aqui em amarração como que eu faço a alvenaria em amarração de modo simples e fácil primeira coisa pessoal, tem que utilizar uma massa forte, uma massa firme porque aqui nós não vamos subir os pilares, pelo fato de que é um telhado pequeno vão ser 4 fiadas só de tijolos e também vai ser um telhado provisório então não é vantagem subir os pilares aqui porque daqui a pouco vai sair firme, uma massa boa, forte, que massa é essa? eu posso estar utilizando a massa 4x1, que é uma massa bem bacana para poder segurar o nosso telhado aqui nós vamos estar fazendo essa alvenaria que eu estou mostrando para vocês como que eu faço a amarração então pessoal, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, coloquei esses dois tijolos aqui e agora eu vou verificar o prumo dele eu coloco o prumo por fora, tanto faz, por fora ou por dentro mas aqui eu estou utilizando por fora, porque eu estou colocando a linha para o lado de fora pessoal, quero mostrar para vocês aqui como que eu verifico o prumo encosta essa parte de cima aqui na minha cabeça, lá embaixo também já está no prumo aquela parte de baixo para os meus primeiros tijolos e jogo o nosso prumo bem ali, ele tem que ficar quase que encostando coloco no meio do tijolo aqui e está ótimo e aqui eu faço a mesma coisa, no meio do tijolo, jogo lá quase encostando ali no tijolo tipo que uns dois, um ou dois milímetros só que separa ele mesmo coisa bem pouquinha, um milímetro na linha está ótimo aqui pessoal, após ter colocado esses dois tijolos e ter colocado o prumo nele pelo lado de fora o que eu vou estar colocando é esse aqui depois eu vou estar explicando para vocês como que é a parte da minha ração vocês já podem estar observando por esse de cá vou estar colocando ele após ter colocado ele aqui agora eu vou verificar o prumo desse aqui mesmo, também pela parte de fora aí pessoal tem que tomar cuidado que pode acontecer desse tijolo empurrar isso aqui, então também verifica o prumo desse para não perder esse nosso o nosso prumo aqui então está ótimo essa parte aqui, agora vamos para a parte de cima fazendo essas duas cabeças essas duas fiadas aqui eu vou colocar a outra no lado oposto se eu coloquei esse aqui esse de cá agora vai vindo dessa forma aqui para poder fazer essa amarração nos tijolos como você pode observar nesse de cá e nesse de cá também da mesma forma agora eu vou estar também verificando o prumo do lado de fora desse aqui uma coisa muito importante de se falar é que o prumo eu não posso verificar ele por esse de cima supondo que seja a parte de fora eu tenho que verificar ele lá embaixo jogar no primeiro tijolo tanto se for uma fiada maior ou menor tem que verificar pelo primeiro tijolo porque se você for verificar um por um vamos supor que você deixa com um milímetro só de espaçamento do tijolo para o nosso prumo o que vai acontecer? quando chegar na décima fiada vai estar com um centímetro então por isso que a gente sempre coloca desse tijolo joga lá no primeiro para poder verificar corretamente após o prumo verificado nós vamos colocar essa outra fiada fazendo essa parte da amarração fizemos essa cabeça aí de amarração vocês podem ver a aprumadinha e é aqui que eu falei com vocês sobre a parte da amarração é sempre um contra o outro não pode ficar na mesma nesse tijolo não pode deixar na mesma amarração aqui assim é sempre um contra um vai para dentro o outro para fora e assim a gente vai fazendo essa amarração aí de um modo simples e bom tá bom? vocês puderam ver no vídeo aí foi isso aí pessoal esse aí foi mais um vídeo do canal SOS na construção mostrando para vocês como que faz uma amarração de um modo simples fácil nesse nosso passo a passo desse nosso telhado aqui nos próximos vídeos vou estar mostrando para vocês alguns macetes algumas dicas de como está fazendo esse telhado embutido você possa estar aí deixando seu like se inscrevendo no canal não perdendo nenhum vídeo desse nosso passo a passo nem dos passo a passos anteriores tá bom? vou deixar aí alguns passo a passo para vocês na descrição vocês possam estar acompanhando um forte abraço que Deus abençoe tchau 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 tchau